Mas o senhor não disse que ela estava se recuperando bem? O estado dela agora ficou um pouco mais grave. O infarto se deu numa região mais perigosa. Ela... Ela vai morrer? Ela acordou chamando por você. Vai lá falar com ela, Paula, vai. Mas não deixa a dona Amelia se cansar. Oh, filha. Oh, filha. Você veio. Você veio, filha. Eu tenho que contar tudo, filha. Tudo. Tudo. O seu Manolo... Ele disse que eu podia ficar com você o tempo que eu quisesse. Eu vou cuidar de você, mãe. Você vai ficar boa. Eu vou fazer você tomar todos os remédios direitinho. Eu vou dar até comida na sua boca. Você vai ficar boa. Nós vamos ficar sempre juntos. Antes. Nunca mais. Deu morrer. Você não vai morrer. Eu não vou deixar. Oh, filhinha querida. Você é minha única filha. Eu cuidei de você com todo amor. Como se você tivesse nascido de mim, filha. Não fala. Por favor, não fala. Você não pode se cansar. Não fala. Olha, eu... Eu não posso ir embora. com esse segredo dentro de mim, filha. Eu não posso. Não é justo. Não é justo, filha. Me desculpa. Paula. Eu... Eu... Eu não sou sua mãe. Eu... Eu não sou sua mãe. Me desculpa, filha. Me desculpa. Me desculpa. Eu... Eu tinha que sal... Salvar você, filha. A sua mãe. Eu não podia... Deixá-la fazer aquilo. Aquilo com você também. Eu não podia, filha. Procura. Procura por eles. A sua... A sua mãe morreu. Mas você... Você tem... Um avô, filha. O seu avô... Está vivo. Você tem... Um avô. E você... Também tem. Você... Tem... Também. Tem Luloso. Tem Lula. Tem Lula. Tem Lula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL